Oi, pessoal, Karina Yamamoto, de Austin, do South by Southwest, no terceiro dia. Hoje eu vi uma palestra muito interessante da Yasodara Córdova. É uma brasileira, ela é ativista pelos direitos dos nossos dados, ela é designer e ela também faz código. Além disso, ela é a principal pesquisadora de uma ID Tech, faz a identidade digital, chamada Único. Ela trouxe para a gente as dores e as delícias dessa quantidade de dados que estão sendo criados. Então, a identidade digital, que é o tema de trabalho dela, pode trazer muita eficiência para os sistemas, para as empresas e para os governos. O Brasil está em segundo lugar em maturidade nesse tipo de processo. Então, foi um momento de falar bem do Brasil, né? Foi bem interessante. Agora, ela chama atenção que, diante de todos os desafios, diante de todas as possibilidades, é preciso que a gente pense em três fatores. O primeiro, toda vez que um dado estiver sendo coletado, é preciso informar por quê. O segundo, a gente precisa devolver o controle sobre os dados para o dono desses dados, né? Para nós mesmos. E o terceiro, a gente precisa engajar as pessoas na produção dessa infraestrutura de privacidade de dados. A gente precisa tratar tudo isso levando em conta as pessoas, e não apenas números, dados, como se fosse algo assético. Foi muito interessante. Ela estava vestindo uma camiseta que dizia No Data Washing. Quer dizer, sem ficar fazendo de conta que você está muito preocupado com a privacidade e com os dados das pessoas. Então, ela busca essa mudança, essa ativação real dos direitos de cada um de nós sobre os nossos dados. E é isso, gente. Para saber mais, continue acompanhando a cobertura da Zona Corva aqui no South by Southwest.